Quão ínfimo pode se sentir um ser? Quão pequeno podemos nos sentir em relação à vida ou a nós mesmos? Ao reconhecer seu tamanho, Fernando Pessoa nos dá a dimensão de sua grandeza. A miséria do meu ser, do ser que tenho a viver, tornou-se uma coisa vista. Sou nesta vida um qualquer que roda fora da pista. Ninguém conhece quem sou, nem eu mesmo me conheço. E se me conheço, esqueço, porque não vivo onde estou. Rodo, e o meu rodar apresso é uma carreira invisível, salvo onde caio e sou visto, porque cair é sensível pelo ruído imprevisto. Sou assim, mas isto é crível?